Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber qual o horário de transferência do Caixa Tem. Então você tem duas formas para poder enviar o dinheiro do Caixa Tem para a sua conta para transferir. Uma é através do Pix e a outra é através da opção transferir dinheiro. Começando com o Pix, pessoal. O Pix você consegue fazer transferência do Caixa Tem em qualquer horário, qualquer hora, do dia ou da noite, fim de semana ou feriado, porque o Pix não tem limite de horário, tá? Uma das características do Pix é que você pode transferir seu dinheiro a qualquer dia do ano, tá? A noite, madrugada, não importa. Possa ser que você tente fazer transferência pelo Pix e por vezes o sistema está um pouco indisponível, mas não é devido ao horário e assim é porque o sistema é novo, está sendo implementado. Então aqui na opção pagar você consegue transferir e pagar. Você consegue transferir para qualquer pessoa, para qualquer conta, através do Pix e não tem horário. Agora, se você for utilizar a forma de envio para transferência de dinheiro convencional, que é essa opção aqui, transferir dinheiro, a Caixa orienta que você faça a transferência das 7 horas até as 21 horas da noite, tá? Isso para garantir a efetivação do pagamento, é que ela solicita que as transferências sejam feitas nesse horário. Então, dessa forma de transferência, tem um horário aí que é das 7 horas a 21 horas, mas pelo Pix você pode fazer qualquer horário, fim de semana. E o melhor do Pix é que você consegue antecipar o seu auxílio, o seu benefício aí e enviar de forma instantânea e cair na conta de forma instantânea. Então eu vou deixar um vídeo aqui embaixo que te mostra como transferir dinheiro do Caixa Tem, tanto para o Bradesco, quanto para a Caixa ou para o Mercado Pago. Você pode assistir caso que você precise enviar dinheiro para um desses bancos. Transferir para um desses bancos. Espero ter ajudado. Se te ajudei, não se esquece, me ajuda também e se inscreve no canal.